Fala pessoas, tudo jóia? Quem é aqui que não gostaria de ter aquele buff perfeito, todo amarelinho, sem nenhum ponto, que a gente chama de buff perfeito? É disso que a gente vai falar aqui no vídeo, vamos conhecer quais os genes estão envolvidos, como eu identifico esses genes e o que eu faço para retirar os genes indesejáveis. Vamos lá? Sou Ricardo Dornos, uso tecnista, e aqui no canal do Chakra Dornos você vai aprender tudo sobre genética, vamos falar de todos os genes conhecidos sobre genéticas, e claro, depois a gente conheceu os genes, quais os usamentos que eu preciso fazer, como é que eu faço seleção genética, tudo isso e muito mais aqui. Primeiro, vamos entender o seguinte, buff não é gene, a gente acha que é o único gene que vai definir aquilo ali, não, é o nome de uma cor, e essa cor é composta por determinados genes, ausência e presença de genes. Então, na maior parte das raças, o buff é um animal todo amarelo, certo? Geralmente o amarelo mais claro, que é mais difícil, mas todo amarelo. No Brahma, talvez em alguma outra raça que eu desconheça, mas no Brahma, o buff é um animal amarelo com o pescoço, a cauda e a asa, pretinha, como se fosse o light, só que da linha doura, tá? Como é que eu seleciono? Eu tenho alguns genes, e eu vou falar desses genes aqui. O melhor é o trigo, certo? Pode ser com o Selvagem, às vezes com o Brahma, mas para deixar esse Brahma bem amarelinho, bem clarinho, o melhor é o trigo. Óbvio que precisa ser gold, ok? Ideal que tenha o DB ou Columbia, na verdade, o Columbia é meio que obrigatório, certo? Mas o DB ajuda, perdão, o DB é meio que obrigatório, mas o Columbia ajuda bastante. No caso do Brahma tem que ter, o Columbia não pode ter o DB. No vídeo anterior, a gente, de terça-feira, a gente já falou disso, tá? Então, se você quiser ver, dá uma olhada aqui no canal dos vídeos, que eu expliquei direitinho já a diferença do DB, que é o da Cibral e do Columbia. E algum diluidor, pode ser o DI, que é o nome do gene, que é de Luther, de inglês, ou creamy, também são genes que vão pegar aquele castanho mais escuro, e dá uma clareada, deixar-se amarelinho claro. E não pode ter genes que produza aí preto ou altere algum tipo de padrão da pena, porque esses genes, a gente ainda não falou, não vou falar, que dá o padrãozinho da pena, né? Mas tem que ser aquela pena lisa, toda de uma cor só. Então, bom, o que é o gene trigo, tá? O gene trigo, ele é uma sequência, que eu coloquei essa barra aqui do lado, né? Para facilitar o entendimento, nós temos aceitos cinco tipos de genes de uma série chamada Locus E, ou série E, tá? O nome E vem da letrinha Extended Black, do E, né? Do Extended. E você já tem vídeo aqui no canal, todo vídeo que eu falo, eu trago um pouco mais de informação, mas bem rapidão. Nós temos cinco genes aceitos, né? Tem alguns criadores que falam que tem outros genes, mas eles não são aceitos, que é o Extended Black, que é o pintinho todo pretinho, com o ventre inteiro amarelo, o Birchen, que ele é todo pretinho, mas só com a bolinha da barriga amarelo, o Brown, que ele nasce ali, uma mistura de marrom escuro com o preto, o Selvagem, que aqui é o Mistradinho, e o Trigo, que é o pintinho que nasce todo amarelinho ou todo branquinho. Esses cinco são os genes da série E, que a gente aceita, né? Como genética. O animal adulto, não dá para a gente ter certeza, tá? Porque outros genes vão interferir. Até o pintinho, às vezes, é mais complicado, mas dá para a gente identificar com mais facilidade. O animal adulto é esse que está vendo na foto, é aquele galo que ele tem aí o corpo preto com as outras, o pescoço, as costas, às vezes a bola da asa, a ponta da asa, o triângulo da asa, que é o nome de outra cor, geralmente dourado ou prata, porque a gente está falando dourado aqui, eu trouxe dourado. E a galinha, essa galinha mais clarinha, sem a... com muito preto, tá? Porque o que o gene faz? Dessa sequência que eu falei, a sequência de dominância genética, é a sequência de mais pigmento preto e menos pigmento marrom. Então, é o padrão primário, né? Cada gene vai produzir menos preto e mais marrom, por isso que a gente tem uma ave, uma galinha, por exemplo, mais clarinha e tal. Os galos são bem parecidos na maior parte deles, tá certo? Bom, então, escolhi o trigo, agora precisa escolher o gold, tá? Então, a gente tem essa sebrite branquinha, prata, essa outra doutaponta, sebrite dourada, tá? Que é o gold. Essa do meio, ela é um platinho ou um gold com o gene cream, que é o gene que dá esse tom mais clarinho, tá? O que a gente precisa é o dourado. O cream, a gente vai selecionar também. Então, precisa de animais que sejam dourados. De novo, já tem vídeo no canal do gene prata e do gene dourado, como é que a gente seleciona e tal. Então, o foco aqui é o gene dourado, ou seja, um gene branco, igual desse galo, não dá pra fazer o brama, tá bom? O brama. Não dá pra fazer o buff, ok? Então, o gene colúmbia, o que o gene faz? Ele vai tirar esse preto do meio e vai jogar pras pontas. Se você tiver selecionando um brama buff, você precisa do gene colúmbia, porque o brama buff nada mais é do que um brama light da linha dourada. Inclusive, se você não tiver muito critério pro tom do dourado, você pode fazer na mesma baia, e aí, claro, você vende um roofert, precisa explicar isso, mas você pode fazer na mesma baia animais pratas e animais dourados, tá? Inclusive, se você colocar o galo dourado com galinhas pratas, você vai conseguir fazer a sexagem do pintinho no primeiro dia de vida. Dá uma olhada num vídeo lá atrás que eu explico isso em detalhes, tá bom? Então, fazer essa ressalva pro brama, mas pros outros não, não precisa. O dark brown é o gene que precisa ter se você quer fazer um brama do zero. Vamos supor que você tenha ali uma criação de qualquer outra raça, e, cara, eu preciso, eu quero fazer um buff nessa, tô falando brama, mas é buff. Eu preciso fazer a cor buff nos meus animais. O dark brown é obrigatório, tá? Então, você precisa desse animal que ele é todo marrom, a gente vai pegar o gold, tá? Com o rabo preto. E aí, a gente vai utilizar outros genes pra despigmentar esse rabo preto, tá bom? a cauda preta no galo, ela é muito difícil de você tirar a cor, a não ser, claro, colocar um branco, um animal todo branco, tudo bem, o rabo vai sair branco, mas todas as outras cores, o pigmento do preto no rabo, do animal nas peras do rabo, ele é muito difícil de tirar, certo? E a gente precisa utilizar aqui os genes certos pra poder fazer isso. Bom, e aí, os genes de inuidores, tá? Aqui eu trouxe uma foto, me perdoe a qualidade da foto, eu não consegui a mesma raça com esses genes, mas só pra vocês entenderem. O animal da nossa esquerda aqui, você vê que ele tem um marrom mais escuro. O animal da direita, ele tem um marrom mais clarinho, já um amarelo, né? Ambos são mordergale, uma raça, ambos têm a cor pálida. só que você vê que ele tem, ele dá uma diluída, ok? Neste caso, o que faz a diluição é o gene branco dominante, que é um gene que eu também já falei aqui no canal. O branco dominante, ele pode ser usado, pode estar presente no buff, só que ele tem vantagens e tem desvantagens. A grande vantagem é que se o meu lote ainda não tiver aquele buff perfeito, ele vai apagar o preto e deixar branco. Uma pena branca, ela passa mais desapercebida do que uma pena preta. Então, eu consigo ter o animal melhor. Conforme eu vou selecionando e vou eliminando essas áreas que seriam pretas, o branco dominante ele deixa de ter ação, tá? Então, porque ele só age no preto. Então, não vai fazer diferença ter ou não ter o branco dominante. se meu animal não produz mais pigmento preto, eu já tirei dele todo, ele tá buff. Então, eu recomendo ficar, tô fazendo do zero, tem aqui um animal que é o branco dominante, mantém o gene, mantém, seleciona. No início, vai ter que animar o amarelo com o rabo branco, ótimo. Você vai selecionando a melhor animal amarelo do rabo preto, ok? Então, isso vai te ajudar bastante a selecionar. Mas, o gene branco dominante não é brigatório. Essa imagem aqui é pra falar do gene diluidor, ok? O gene que vai reduzir a tonalidade ou a intensidade da felmelanina, certo? Então, aqui uma outra imagem, essa foto, ela mostra bem o diluidor, porque a bola da asa, que é essa parte dourada, mais escura, é um outro gene que não tem um efeito tão severo do diluidor. O diluidor, ele vai agir no gene gold, o gene que produz o pigmento do pescoço, das costas, da garupa, da cor, e caso tenha ido do resto do animal, do triângulo da asa. Esse gene é um gene legal, a gente precisa ter, se não, eu vou ter um buff escuro. Um buff escuro, ele vai ser muito parecido com o New Hampshire. E aí, o que vai ter? Eu vou ter aquele animal com tonalidades diferente de dourado, porque o gene, o hormônio da testosterona interfere na coloração do pescoço, da cala, e tal, então, enfim, isso não vai ser legal para o meu animal, tá bom? E aqui uma imagem que eu pedi para Iá fazer, para a gente ter esse jogo. Infelizmente, ela não conseguiu consertar, ela colocou somente colúmbia, mas não é colúmbia, somente é da arquibral, tem que ficar esse aviso aqui para vocês. E aí, no meio, é o da arquibral com um diluidor, então, a cauda vai sair, ela perde esse escuro, mas ela vai ter ainda alguma tonalidade de escuro, tá certo? Não necessariamente preto, mas escuro. E aí, quando eu tiro os melanizadores, PG, PG não é melanizador, a inteligência artificial tem muitas falhas, tá bom? Mesmo a gente dar o próprio comando, ela ainda mantém a falha. Eu pedi para trocar isso, ela mudou a imagem. Mas vamos lá. O ML, que é o melanizador, o chave, CH, que é o cárculo, também é melanizador, esses genes, eles vão escurecer onde seria o preto, tá? Então, quando eu tiro esses genes, eu vou ter um animal mais claro, e aí, no caso do buff, é um animal mais bonitinho, mais homogênea a cor. Como é que eu sei que eu tirei os melanizadores? Para de aparecer penas pretas, para de aparecer penas escuras. Então, eu consigo reduzir a quantidade de penas. Quando a gente olha um Brahma Light, por exemplo, aquele Brahma Light que é mais escuro, ele vai ter melanizador. Lá no vídeo, eu recomendo, é um vídeo bem bom de assistir, eu tenho o Leaking Velvet, ele tem o melanizador, você vê o pescoço como, é bem escuro, tá legal? E aqui, duas imagens que eu acho bem bacana para a gente comparar, o Optum Buff, que ele é todo de uma cor, claro, o peito faz um pouco mais claro, mas ele é bem homogêneo, tá? E o Brahma Buff, que é a mesma cor, o mesmo nome de cor, mas aqui tem genes diferentes, esse Brahma tem melanizadores, com certeza, esse Brahma tem o Columbia, então você vê o rabo bem preto, você vê aqui penas pretas no pescoço, na pontinha da asa, então, tá ok, desse não deu para ver na parte, mas é possível que tenha também, bacana? Bom, gente, a ideia era essa, passar um pouco aí como é que faz o Brahma, o Buff, uma falha técnica aqui, o Buff é uma das cores mais difíceis de serem produzidas do zero, tá? É muito difícil, então, a depender da raça que você está utilizando, eu recomendo muito você utilizar já um outro animal Buff, para que você tenha esse genes, esse pouco de genes e aí você vai selecionar. Todas as raças de galinhas com cores diferentes foi feito assim, pega uma outra raça que tem a cor que eu quero com o fenótipo ali, o jeitão da raça parecido, eu vou utilizar um ópto, por exemplo, para produzir uma Seabright Buff, lógico, mas, por exemplo, eu quero que um Brahma Buff completo, certinho, é fora do padrão mapa, mas vocês vão ter esse animado, então você pode usar o ópto sem problema nenhum e aí você faz seleção de três, quatro gerações, a gente já consegue ter um padrão, legal, bacana? Quando a gente for falar de seleção, de chama genética de população, é o nome técnico, aí eu vou explicar melhor como é que a gente faz esses cruzamentos, como é que eu seleciono, quais os tipos de cruzamento que tem, enfim, tem bastante coisa para a gente aprender aqui, tá legal? Por isso, recomendo que você se inscreva aí para você não perder nenhum vídeo, senta, dá um like, tá com dúvida, quer dar sugestão, escreve aqui nos comentários, tô aí correndo, mas eu tô respondendo todo mundo, tá certo? Pode colocar seu comentário que eu vou responder, se for uma dúvida que dá para responder escrevendo, já respondo, se não, é complexo, eu vou fazer vídeo para isso, bacana? Obrigadão por estar até aqui, muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.